Fala pessoal, eu sou Roberto Pedraça, trazer hoje para vocês aqui uma explicação simples de como você pode melhorar a qualidade do seu sono, como que você pode dormir melhor todas as noites. Existem dois processos aí que você pode fazer para dormir melhor, mas antes disso deixa eu te explicar como é que funciona aí o seu sono. Dentro de nós, de mim, de você, todos nós temos uma coisa chamada relógio biológico. E o relógio biológico, ele dita quando você vai comer, quando você sente fome, quando você vai no banheiro e coisas do tipo. Então, estou aqui simplificando bem, tem uma explicação muito mais complexa, mas eu espero que você tenha entendido aí como é que funciona o relógio biológico. Mas o nosso cérebro, ele funciona um pouco diferente de um relógio comum, tá? Como é que esse relógio biológico funciona? Ele precisa de gatilhos, ou seja, estímulos para começar a liberar ali os hormônios que causam sono, os hormônios que dão apetite e assim por diante. E qual é o gatilho que o cérebro precisa para começar a produzir os hormônios necessários para a gente poder ter uma noite de sono maravilhosa? De dia, o nosso cérebro, ele está programado para nos ajudar a estar despertos. Já à noite, o cérebro foi feito para dormir, mas para ele saber, ter certeza absoluta que está de noite, precisa estar um breu, sim, o mais escuro possível. Quanto mais escuro, melhor. E como é que o cérebro sabe disso? Ele tem um sensor aqui, todos nós temos um sensor dentro do nosso olho, que ele é sensível à luz. Então, como é que você diminui a sensibilidade desse olho interno? E aí que vai a primeira dica. Se expor ao sol logo pela manhã vai te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono à noite. Então, quanto mais você se expor no sol pela manhã, vai melhorar muito mais a qualidade do seu sono. Lembrando que também eu tenho um vídeo aqui que mostra os benefícios do sol para quem tem ansiedade. Conhecei também como o melhor remédio de todos aí para a ansiedade, que é a vitamina D3. Mas vamos agora continuando aqui para a segunda dica. E aí quando chega a noite, nós diminuímos a sensibilidade do nosso olho interno. E aí o que é que nós fazemos? Nós enchemos o nosso quarto de escuridão. Como que nós podemos fazer isso? Eu falei que ia ser duas dicas, mas vai ser três. Olha aí, olha aí. Colocando cortinas grossas. Só que essas cortinas grossas, eu vou ser sincero com você. Essas cortinas grossas, para elas poderem bloquear totalmente a luz do sol, elas têm que ter um tecido especial. Se você mora em lugares quentes, pode ser um pouco complicado de você usar esse tipo de cortina, porque a cortina acaba aumentando o calor dentro do quarto, porque ela não deixa passar vento e coisas do tipo. Então isso pode ser um pouco prejudicial para a temperatura do seu quarto, se você não tem ar-condicionado. E aí que vai a terceira dica. Antes de eu passar a terceira dica para você, deixa eu te dar uma dica maravilhosa aqui. Preparei um vídeo especial, uma aula especial, que mostra três passos para você dormir em apenas 60 segundos. Então clica aqui em cima, que aí você vai ter acesso a essa aula, que eu preparei com muito amor e carinho, para você poder ter uma noite de sono fantástica. E aí que nós chegamos à última dica. E a última dica é nada mais, nada menos do que a boa e velha máscara para dormir. Sim, tendo e usando essa boa e velha máscara para dormir, você consegue aí ter uma ótima noite de sono. Por quê? Porque a máscara, ela deixa tudo um breu. Se você quer saber mais detalhes sobre máscara para dormir, tipo de máscara, material da máscara e coisas do tipo, então você deixa um comentário aí embaixo, que aí eu faço um vídeo especial para você, onde eu ensino o tipo de máscara melhor para cada tipo de sono. Ok? É, tem máscara para tudo que é tipo. Se você colocar agora no Mercado Livre, você vai encontrar umas 120 máscaras diferentes. E nem sempre a mais cara é a melhor. Por isso, estou aqui para te ajudar. Então deixe seu comentário aí, interaja comigo que eu trago o conteúdo que você tanto deseja. Mas se você chegou até aqui, faz o seguinte, não vai embora do canal não. Tem um vídeo aqui que eu preparei especialmente para você dar uma assistida. Tenho certeza que você vai gostar muito mesmo. Ok? Forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.